Morreu neste sábado, Dom Geraldo Magela, Arcebispo Emérito de São Salvador da Bahia. O ex-presidente da CNBB faleceu na manhã deste sábado, dia 26. A Arquidiocese de Londrina, Paraná, comunicou o falecimento do cardeal Geraldo Magela Agnelo. Arcebispo Emérito de São Salvador, a saúde de Dom Geraldo se agravou em dezembro do ano passado, quando sofreu um acidente vascular cerebral. Ele encontrava-se em internamento domiciliar e teve uma piora nos últimos dias, vindo a falecer nesta madrugada, no dia 27 de outubro de 1982. Ele foi nomeado pelo Papa João Paulo II como Arcebispo Metropolitano de Londrina, tomando posse em 28 de outubro de 1983. Neste mesmo ano, assumiu a presidência da Comissão Litúrgica da CNBB, até o ano de 1987. Dom Geraldo foi um membro do Departamento de Liturgia do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM. Em 1983, iniciou a Pastoral da Criança em Florentópolis, que se difundiu em todas as dioceses do Brasil e em alguns países latino-americanos e África. Foi eleito a presidente do Departamento de Liturgia do CELAM em abril de 1991 e nomeado pelo Papa João Paulo II como Secretário da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Nomeado pelo Papa João Paulo II como membro da Pontífice Comissão para a América Latina. No dia 13 de janeiro de 1999, foi nomeado pelo Papa João Paulo II como Arcebispo Metropolitano de São Salvador da Bahia. No ano de 2011, Dom Geraldo teve o pedido de renúncia aceita pelo Papa Bento XVI, tornando-se Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Salvador. E em 2014, por um desejo seu, passou a residir em Londrina. No Vaticano, foi membro do Pontífice O Conselho para Pastoral dos Migrantes e Itinerantes e da Pontífice a Comissão para os Bens Culturais da Igreja. Participou de dois conclaves, um em 2005, que elegeu o Papa Bento XVI, e outro em 2013, no qual foi escolhido o Papa Francisco. Ele foi um dos três presidentes da Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em Aparecida, em maio de 2007. Damos graças a Deus pela doação desse irmão episcopado, que entregou sua vida à Igreja, no Brasil e no mundo. Dom Geraldo foi destacado nos lugares onde serviu como padre e bispo, por sua afabilidade e pela virtude de criar laços de amizade e comunhão entre as pessoas. Sua vida foi marcada por um grande amor à Igreja e uma contínua dedicação às coisas da Igreja. A serviço da fé é o testemunho da vida cristã. Dom Geraldo mostrou sempre grande zelo pela liturgia, pela boa formação dos sacerdotes e do povo católico, e pela irrestrita fidelidade ao Papa e à Igreja. Como o Evangelho da liturgia que celebramos, hoje, Dom Geraldo foi aquele que soube amar um só pai. Aquele que está nos céus teve um só guia, Cristo, e foi grande porque entre nós foi um humilde servidor do Evangelho. Rogamos a Deus que conforte o coração de amigos, fiéis e familiares e dê ao nosso irmão a glória de descanso eterno.